E aí, você que quer o FIFA 18 já tá em pré-venda lá na CDR e com desconto de pré-venda, firmeza? Então, o link tá aí na descrição. Opa, bom, fala aí galera, beleza? Vitor aqui na área de novo trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E galera, o seguinte, nesse vídeo aqui eu tô gravando no meu quarto onde eu durmo, né? Porque lá no meu estúdio agora tá uma barulheira infernal, mas eu preciso gravar esse vídeo pra vocês porque é um negócio muito legal e olha só, mano, a Sony acabou de divulgar nas suas redes sociais uma... é um gif, tá ligado? Aqueles gif animados de um projeto que eles vão divulgar agora durante a Gamescom. A Sony não vai ter, de fato, uma participação ativa na Gamescom, uma apresentação e tudo mais. Ela vai fazer isso lá na Paris Game Week. Porém, durante agora esse período de Gamescom, ela vai revelar algum negócio muito da hora. Nós não sabemos o quê, porque no gif lá ela só demonstrou as luzes se acendendo e também uma... é um aparelho, a gente não sabe se é um aparelho, um jogo, uma caixa, a gente não sabe o que é, mas é alguma coisa que tá embaixo de um pano vermelho. E o que que será que é isso? É, tem especulação de que é um bundle do PS4 exclusivo pra Europa. Não sei, ninguém sabe, na verdade, são apenas especulações. Nós não sabemos se é um PS4 Pro Slim, não sei se é um PS4 Super Slim, ou se é apenas uma caixinha de um jogo que tá tampada ali, ninguém sabe. A questão é que ninguém sabe. E o que que eu acho? Qual é a minha opinião? Cara, eu sinceramente acho que coisa grande não deve ser. Tipo, ó, um negócio super revolucionário, a capa do The Last of Us Parte 2, um novo modelo de PS4, eu acho que não é isso. Pode ser, quem sabe, um bundle exclusivo realmente pra Europa, sabendo que a Gamescom acontece na Alemanha, né, pro público mais europeu, é pra um negócio mais local. Bom, apesar de que a Microsoft, né, por outro lado, tem divulgado bastante coisa pro Brasil mesmo, tipo aí a assinatura do Xbox Game Pass aqui pro Brasil, que eu passei no vídeo de hoje, né, no primeiro vídeo de hoje. Então ninguém sabe até agora o que a Sony tá planejando, mas de qualquer forma, o que que você acha? Minha opinião é que seja um negócio exclusivo pra Europa, um bundlezinho, mas vai que é alguma coisa muito pesada, muito louca? Ninguém sabe. Então, fica ligado aqui no canal, porque assim que ela divulgar, eu trago aqui no canal a informação, passando minha opinião e tudo mais. Fechou? Bom, galera, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like desde agora. Tamo nóis, tamo junto. Hoje tá cheio de vídeo, né, Gamescom, tudo mais. Tá bastante conteúdo. Então já se inscreve aí pra não perder mais nada. Fechou? Tamo nóis, tamo junto. Valeu, galera, e aquele abraço.